Internautas, retornando JMV Notícias, um programa da JMV TV, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Bebidas sem álcool. Organizadores de festas, sejam elas quais forem, devem começar a se antenar e oferecer também as bebidas sem álcool, principalmente as cervejas. E essas bebidas sem álcool têm sido procuradas em vários eventos, quer festas populares, festas de igreja, festas de clubes de caça e tiro, festas de terceira idade. Os organizadores devem se lembrar que o consumo de bebidas sem álcool tem aumentado bastante, assim não podem deixar de ter estoque no local das festas. Você sabia que as obras construídas pelo Batalhão de Construção, que o Exército mantém em diversos estados aqui em Santa Catarina, mantém uma unidade na cidade de Lages, custam, em muitos casos, 40% menos do que uma obra realizada por uma grande construtora ou empreiteira? Agora, o Batalhão de Construção de Lages está começando a executar a obra da via portuária, ligando o porto de Itajaí diretamente à BR-101. Quem sabe alguém se lembre e entregue a duplicação da BR-470 para o Batalhão de Construções que existe na cidade de Lages. E falando em construções, através de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Indaial, está sendo colocado asfalto no trecho de Paranelepípedos entre a comunidade do Encano Baixo e o centro de Indaial, na antiga estrada Indaial-Blumenau. Denominada Rua Blumenau, a antiga estrada Indaial-Blumenau, entre o centro da cidade de Indaial e a localidade de Encano Baixo, através de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Indaial e o Governo do Estado, está sendo asfaltada. Uma parte do trecho já recebeu a pavimentação asfáltica, restando outra que, até o presente momento, ainda tem Paranelepípedos. Convém recordar que, há anos passados, foi realizado pelo Governo do Estado o asfaltamento entre Encano Baixo e a cidade de Blumenau, ficando este último trecho, entre Encano Baixo e o centro da cidade de Indaial, que agora, através de verbas liberadas pelo Governo do Estado e também repassadas pela Prefeitura de Indaial, através de um convênio, vem recebendo a camada asfáltica. O trecho recebe intenso trânsito de veículos. Um grande número de pessoas que residem em Indaial e também transportadoras, para se dirigirem a Blumenau, ou vir de Blumenau para Indaial, preferem esta rodovia. E a pavimentação a Paranelepípedos estava bastante desgastada e provocando reclamações. Com o asfaltamento, também virão outras medidas visando a melhoria da segurança, principalmente nos acostamentos. Faltando poucos dias para o segundo turno das eleições aqui em Santa Catarina, teremos que apenas decidir por dois votos, ou Dilma Rousseff, ou José Serra, ou José Serra, ou Dilma Rousseff, no dia 31 de outubro, domingo da próxima semana. E faltando poucos dias, pesquisas para o segundo turno, a presidente tem sido diárias pelos institutos. Agora o Ibope tem resultado já registrado na Justiça Eleitoral, com dando Dilma subiu de 49% para 51% na preferência do eleitorado, José Serra, que estava com 43%, agora está com 40%. Nos votos válidos, Dilma tem 56% e José Serra 44%. E o que tem aparecido de baixaria na campanha é fora de série, basta ver os chamados programas gratuitos para ver o que tem de baixaria. Não se discute e não se informa de onde vão tirar tantos e tantos recursos financeiros para executar as obras que estão sendo anunciadas. Por exemplo, se anuncia construção de metrô em toda a cidade com mais de 500 mil habitantes. Em Santa Catarina, seria beneficiada a cidade de Joinville. Gostaríamos de ver como seria o metrô de Joinville, já que a cidade está edificada sobre uma zona pantanosa e de mangue. JMV Notícias, daqui a pouco o secretário regional fala sobre aumento do efetivo policial. Agora você vê os problemas que ocorrem com a falta de um viaduto na BR-470, no Trevo, alíndio e acesso a Indaial e a SC-477 para Timbó. Quem procura acessar a BR-470 no Trevo, de fronte à cidade de Indaial, em determinadas horas do dia, encontra a formação de filas, tanto saindo da cidade de Indaial, como vindo pela SC-477, que faz a ligação da 470 com a cidade de Timbó. No local, existe uma rotatória que já facilita a circulação de veículos. Porém, a reivindicação que vem sendo feita é que seja construído um viaduto no traçado da BR-470 para que os veículos, cujo número tenha aumentado muito em direção ao litoral ou em direção ao planalto, não sejam obrigados a fazer o trabalho de continuidade do trânsito através da rotatória. Com o viaduto, os veículos que procedem de Timbó ou vêm do centro de Indaial teriam maior facilidade para acessar a BR-470. Isto para não falarmos hoje na necessidade de duplicação da rodovia BR-470, que vem sendo aguardada há vários anos. Aliás, o viaduto a ser construído certamente terá duas pistas quando da duplicação da rodovia BR-470. O maior fluxo de veículos acontece na procedência de Timbó, chegando-se a formar filas. Felizmente, os motoristas que ali transitam são cuidadosos e não têm sido registrados acidentes. Mas um viaduto aqui neste trecho, de fronte à cidade de Indaial, é uma necessidade urgente. JMV Notícias, um programa da JMV TV, canal de comunicações via internet do Jornal do Médio Vale. Depois do intervalo, você confere aumento do efetivo policial somente em 2011. Secretário Regional Rogério Tais fala ao JMV Notícias. Legenda Adriana Zanotto